Tem o site do IBGE, tipo CIDRA, que a gente pode olhar aqui as pesquisas de indicadores, população, economia, meio ambiente, e aí baixas tabelas. Tem vários outros, os dados do censo, e aí tem aqui para você fazer os downloads de cada censo. Estou só mostrando de uma maneira bem geral para vocês, mostrando as diferentes formas de baixar os dados. Tem o site de formação de saneamento, que é a escala municipal, mas que tem a série histórica que cada município informa de abastecimento de água, de esgoto, de coleta de lixo, que dá para acessar também. Às vezes, quando a gente quer trabalhar em escala estadual e pegar o dado para o município, o nacional. O ato do desenvolvimento humano, que tem principalmente os dados mais municipais, dá para baixar o IDH e outros dados socioeconômicos para o município também. E aí ele baixa a tabela com os municípios e o código do IBGE. Aí a gente faz aquela união que a gente fez dentro do QGIS. Pega o shapefile de município, que tem o código, pega a tabela do Atlas de desenvolvimento, que tem o código, e faz a união. E aí você consegue visualizar os dados do Atlas dentro de uma base de polígono do município, que você baixa o IBGE, para vocês entenderem como que a gente faz os caminhos. O IPAData, a mesma coisa, são dados mais econômicos, de como cada município está se desenvolvendo economicamente ao longo dos anos. A Fundação SEAD no Estado de São Paulo, ela tem alguns dados a mais que não tem nos sites nacionais, relacionados a dados coletados das secretarias, de cada secretaria de Estado. O Centro de Estudos da Metrópole, mantido pela UFSC, ele tem muita coisa para a região metropolitana. Muitas vezes dados, às vezes, que são pegos do IBGE, da Secretaria da SEAD, mas que são trabalhados para ficar mais amigáveis, mais validados. Então, muita gente que está trabalhando com algum lugar, algum município da região metropolitana, ou a região metropolitana como um todo, tem muitos dados legais, tem lançamentos imobiliários, base de endereços, tem vários outros dados, equipamentos públicos de educação, de saúde, e assim por diante. Para São Paulo, tem o GeoSamba, mas que aí o pessoal mostrou de Diadema, a gente tem o de Santo André, então a gente tem vários. Só para dar essa ideia de que se vocês forem fazer no município, vale a pena ver se o município tem o sisteminha, para vocês baixarem os dados. A pesquisa de origem e destino que tem, principalmente regiões metropolitanas do Brasil, tem os seus sites, que mostra quantas pessoas que vão de um lugar para o outro, com que modalidade, trem, metrô, ônibus, a pé, carro, bicicleta também, exatamente. Agora está tendo mais atualmente diversas bases de dados globais, e eu trouxe só uma para vocês verem, que o pessoal usa imagens de satélite para mapear a expansão urbana ao longo do tempo. Então, qualquer município, você pode ir lá e baixar na base de dados global como foi a expansão do município ao longo do tempo. Às vezes, dependendo do tipo de trabalho que vocês forem fazer, pode ser uma coisa interessante saber como o município está crescendo. A gente tem o DataGel, que é a infraestrutura de dados especiais ambientais do estado de São Paulo, que tem bastante coisa, bastante dados, desde hidrografia, desvantamento, elevação, cobertura, inventário florestal, qualidade da água, do ar, áreas contaminadas, tem bastante coisa dentro dele. O site do Ministério do Meio Ambiente também tem algumas coisas, principalmente o pessoal que vai querer trabalhar com unidade de conservação, tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, você pode baixar as delimitações das unidades. No IBAMA tem muita coisa de fiscalização, mas aí, no caso, estão fazendo fiscalização municipal, mas aí, não sei se o IBAMA pode ter feito alguma fiscalização dentro do município, vocês conseguem baixar aqui. E ficou meio desatualizado durante o governo do Bolsonaro, claro que eu não gostava que atualizasse as coisas, mas, principalmente as coisas de fiscalização ambiental, porque rebloqueou, não teve fiscalização ambiental durante esse período, mas, agora já está voltando tudo de novo, está tudo disponibilizado e dá para baixar, principalmente o pessoal usa para ver a questão de fiscalização na Amazônia também. A CPRM, que tem muitos dados, desde geologia até os dados desses mapeamentos de risco, de inundação e de deslizamento, fez o Neomar para praticamente toda a região metropolitana de São Paulo, com cooperação com o IPT, mas está para download no site da CPRM. O Earth Explorer, ele se tornou uma das principais bases de dados para trabalhar com censuramento remoto, é o serviço geológico americano, então, por exemplo, baixar dados de Landsat, de imagem de satélite, ou de outras, dados de elevação digital também, CRTM, a gente está usando mais, antes assim, tinha o INPE, disponibilizava muita coisa, mas o OSGS começou a fazer muitos questões de pré-processamentos, que já dão os dados com um nível de qualidade melhor, que eles fazem o processamento em tempo real para corrigir problemas que esses dados originais têm, e a gente já baixa o dado com uma qualidade melhor na fonte original. Mas a gente tem o site do INPE, igual o catálogo de imagens do INPE. Para a imagem de satélite, melhor o da OSGS, mas se a gente quiser pegar o do Sibers, que é o satélite brasileiro, aí o do INPE é legal para baixar. O Sibers, comparado com o Landsat, ele tem uma resolução um pouquinho melhor, mas o pré-processamento é pior do do Landsat. Então, essa coisa de deslocamento de localização, distorção, problema da atmosfera, de não ficar tão nítido assim, o do Sibers ainda não é tão bom igual o do Landsat. Depois a gente vai ver isso na aula de assessoramento remoto, sobre essas coisas, mas é uma fonte também para baixar. Tem outras fontes, várias secretarias, que colocam alguns dados que têm localização. Então, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo começou a disponibilizar recentemente as ocorrências de assalto, furto, roubo, crime. O pessoal está fazendo vários estudos, publicando tanto de estudos, várias universidades, com esse dado que começou a ser disponibilizado. Ela mostra como que, quando disponibiliza um dado, todo mundo começa a querer trabalhar e começam a aparecer coisas interessantes, que antes, quando ficava escondido, não era usado esse tipo de dado. E a gente tem o MapBiomas, que é o principal projeto no Brasil de mapeamento, de uso do solo ao longo do tempo. Então, daria para fazer, por exemplo, a expansão urbana, olhando o MapBiomas, por exemplo. Ele é mais validado do que essas bases globais, porque é para o Brasil. É lógico que se você fazer um estudo de assessoramento remoto para um município, você vai conseguir baixar os dados, classificar para o município, vai ser mais seguro do que o MapBiomas. Mas como, às vezes, a gente precisa de um dado rápido, de uso do solo, o MapBiomas, às vezes, é um site rápido para a gente baixar os dados e já utilizar. E eles começaram com o mapeamento de uso do solo e depois começaram a expandir para várias outras coisas, dados associados, por exemplo. Áreas de mineração, mapeamento específicos, mapeamento de áreas de água, que estão secando, ou reservatórios que estão mudando a extensão deles, hidroelétricos, tudo isso. Tem vários produtos específicos para o monitoramento de incêndio, que começou a fazer junto com parceria com o INGRE. Então, eles estão fazendo vários, estendendo, né, mapeamento de áreas urbanas, de favelas, que tem base de dados específicos também. Então, eles estão expandindo o MapBiomas para vários produtos, que são bem interessantes também. Bom, aí, agora, vamos entrar para o... Eu só não entendo por que você falou que esse último levantamento não é tão preciso. O do MapBiomas? É porque eles fazem uma validação de uma escala nacional. Quando você quer fazer um estudo que você quer a maior precisão possível, você faz, você quer fazer um para Mauá, por exemplo. O ideal seria baixar a imagem de satélite para Mauá, usar o seu conhecimento local que você tem para Mauá para validar, e aí fazer uma classificação da imagem de satélite só para Mauá. Entendeu? Aí você vai conseguir uma... uma precisão, uma confiabilidade muito maior. do que, por exemplo, se você pegar uma que foi validada para o Brasil como um todo, né? Que não teve tanto detalhamento, tanto conhecimento local, né? De Mauá, por exemplo. Entendeu? Mas é por causa disso. Então, às vezes, acontece que você pega um dado do MapBiomas, eu estava conversando com o INPE, com o pessoal do INPE, a gente está com o projeto. As áreas montanhosas lá do vale do... Paraíba, né? do Rio Paraíba, o MapBiomas é muito ruim. Tanto não consegue diferenciar a pastagem de campo de altitude, por exemplo, campos rochosos, protestos, quanto não consegue, por exemplo, classificar as florestas que estão nas áreas de sombra das montanhas. Então, nisso, é uma dificuldade que tem. Agora, se fizer um mapeamento local lá, voltado lá, vai conseguir classificar de uma maneira muito melhor do que se pegar o dado pronto em escala nacional. É mais por causa disso, tá? Mas, assim, cada ano que passa, o pessoal melhora a confiabilidade do MapBiomas, então, é um dado muito utilizado hoje em dia, tá? Sim? O... É dois comentários do primeiro, na verdade, é um comentário na própria. É que também, a questão dessas bases de dados nacionais, globais, é a questão de resolução. Quanto eles vão investir de tempo, dinheiro, esforço pessoal para aumentar a resolução de uma imagem que já é... de uma imagem, que já é grande, né? A resolução é a mesma, é 30 metros do pixel. Ah, não! Eu quero dizer resolução de dados, assim. É, de dados de validação. De validação, é. Você vai fazer uma validação em largas escalas, né? Isso, exatamente. E aí, alguma coisa específica do local, às vezes, você vai perder na história. O que eu ia perguntar é de... se tem alguma base de dados global para... questões de mudança climática, eventos adversos climáticos? Tem. Tem base, tem várias. Tem várias. O pessoal usa muito o ERA 5, né? Mas, assim, a resolução é tipo um quilômetro por um quilômetro. É. Não, mais do que isso, acho que é até mais. Acho que é 50 quilômetros por 50 quilômetros. Tem umas de um quilômetro, mas aí tem menos informações. É só temperatura, umidade, temperatura, vento e... e chuva, por exemplo. Se você quiser mais coisas, aí já começa a resolução espacial de pixel, começa a ficar... Mas, se você quiser ver o mapa do mundo, tudo bem. Mas, se você quiser fazer um recorte para o município, às vezes, um pixel vai ser o município inteiro. Mas, às vezes, você consegue um dado, tipo, tudo bem. Mas, aquele pixel aumentou tanto ao longo dos anos. Você consegue informação de um ponto, né? De uma série ao longo do tempo. Mas, tem alguns dados, tá? Bom, eu vou... A gente está com um pouquinho de tempo. Eu vou passar um pouquinho rápido essa parte de dados sociodemográficos. É mais para... Vou tentar contar para vocês o que tem de questão de dados censitários. Focar mais nessa parte. Então, eu vou... Primeiro, só para dar um conceito para vocês. a gente trabalha com dados sociodemográficos muito com esse conceito de estoque e de fluxo. Existem pesquisas que levantam a quantidade total e tem pesquisas que levantam a mudança. Mudança, assim, quantas pessoas morreram... Por exemplo, o estoque é o tamanho da população. Mudança é quantas que morreram, quantas que nasceram. Só para dar um básico, né? Crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo. Então, por exemplo, migração, transporte, tudo isso é mudança. E estoque a quantidade total de pessoas, qual que é a característica geral daquela população que está lá, assim por diante. Então, o censo demográfico é o principal que a gente usa. Tem o registro civil que é uma fonte interessante para pensar essa questão de mudança. E tem pesquisas específicas, pesquisas... Assim, o censo demográfico e o registro civil são interessantes porque eles pegam a população inteira. Então, a gente tem, a gente sabe, com uma certeza muito maior o dado. A maioria dos outros levantamentos sociodemográficos são amostrais. Então, por exemplo, de 100 pessoas, você entrevista 5, por exemplo, e no Brasil inteiro. Mas aí você tem, aí você acha que essa sua amostra está explicando o padrão da população como um todo. o censo demográfico, eu vou... Uma coisa que foi importante a partir dos últimos censos demográficos que a gente chama de amostra. Uma parte do censo ela é feita para todo mundo. Mas tem várias outras perguntas que são feitas em amostragem. Que são feitas assim, pega só de tantas em tantos domicílios, faz uma entrevista mais longa. Mas que são perguntas muito interessantes. Só que aí a gente tem uma amostra que a gente depois a gente tenta estimar que esse padrão serve para a população como um todo. Então, assim, o censo começa em 1862, mas aí não tinha, a questão espacial é muito assim, mais por estado, a gente não tinha por setor censitário. Antes era só quantas pessoas. Em 1920 começa a questão de saber quantas pessoas trabalham na agricultura, na indústria, mas em 1938 quando eu crio o IBGE que os censos começam a aumentar a quantidade de perguntas, começam a questões de empregos, por exemplo, emprego, rendimento, fecundidade, migração, tudo isso começa a se levantar. E nos últimos, de 91, tudo voltando, de 91 para cá, aí que começa a ter de cada, essa frequência de 10 em 10 anos, e começa a ter essa diferenciação do universo, que pega domicílio, população e família, todo mundo, e a amostra que pega outras coisas, migração, educação, fecundidade, mão de obra, rendimentos, que pegam várias outras questões. E a gente viu que era para ter em 2020, faltou dinheiro, pandemia e tudo mais, e aí passou para 2022, que na verdade terminou em 2023, no final das contas. Para 2022, 2023. Não era o ideal, mas foi possível. E em 96 e 2007, teve a contagem da população, com uma ideia de que só para contar quantas pessoas tinham no Brasil, para a gente ter uma ideia como a frequência que não fosse só de 10 em 10 anos. Era para ter outro em volta de 2016, 2015, mas estava aquele momento de crise, não tinha recurso, não foi feito, infelizmente. Isso é importante, inclusive, para calcular, por exemplo, imposto, taxa, que vai ser distribuído para os municípios de acordo com a população, e assim por diante. Se a gente ver, por exemplo, essas projeções que vai de 10 anos, eles erram assim muito, na hora que chega, na hora que faz o outro censo. Bom, aí eu falei do universo, que é algumas perguntas, a amostra que são mais perguntas, mas o que acontece, o setor censitário, ela é uma definição, gente, que ela não é administrativa, ela é operacional, ou seja, quanto que um cara lá que está perguntando, consegue percorrer, para ele conseguir levantar os dados. E a amostra, tem o que a gente chama de área de ponderação, que é um conjunto de setores censitários, que aí ele pega vários conjuntos, para, e a gente consegue estimar, para aquele conjunto um pouco maior do que os setores censitários. depois eu vou mostrar o mapa para vocês verem. Então, seria isso, aqui, por exemplo, é um pedaço do município de São Paulo, em pretinho, a gente tem os setores censitários, e nas cores, a gente tem as áreas de amostragem, as áreas de ponderação. Então, você vê que uma área de ponderação, ela pega vários setores censitários, e para elas, a gente vai ter mais informações, mais perguntas que foram feitas, mas na forma de amostragem. Os setores censitários são pequenininhos, quadradinhos. Lógico, gente, que isso aqui é um município igual São Paulo, que tem uma densidade demográfica grande. Municípios, às vezes, você vai para o interior do Brasil com menos de 250 mil habitantes, aí um município só é um setor censitário e um município só é uma área de ponderação. Porque um cara, uma pessoa só consegue fazer tudo. Uma pessoa, duas, uma equipe consegue fazer isso, não precisa dividir em áreas pequenas. E aí dá para fazer o download, na área que eu falei que vocês têm o GFTP, do IBGE, assim. São Paulo tem um grande diferenciado que chega um prédio só, tipo o Copan, que é um prédio histórico do centro. Ele, sozinho, é o único setor censitário. Porque ele é grande, né? Pois é. Muitas pessoas morando. Então, eu fui licenciadora na minha cidade de Minas, assim, e aí, às vezes, cada setor tinha mais ou menos 250, 300 municípios. E aí pegava, todos os setores tinham que estar dentro do município, respeitando os límites administrativos, mas eles poderiam ocupar um bairro ou mesmo setor ficar ali pegando parte de três bairros, por exemplo. O questionário de avó, ele é aplicado a cerca de 11% da população geral do Brasil. e ele, a gente não sabe, a gente baixa a coordenada cartográfica, sempre a gente chega no local, confere, porque já tem uma área que o censo ali é organizado a uma certa antecedência, né? Então, os agentes censitários, os municipais, os supervisores, também já fizeram essa conta, vamos dizer assim, primeiro que a gente, quando os licenciadores vão para a campo, e a gente só sabe se o questionário vai ser de amostra ou o básico na hora que a gente aplica, abre o questionário no dispositivo. Então, é uma escolha aleatória do sistema, pré-definida, não dá para a gente desgavir. E aí, o IBGE chegou a colocar uma média o básico, porque todas as perguntas que estão de amostra estão em base. Então, é como você falou. E aí, quando faz 5 minutos básico, 15 minutos da amostra. Só que isso varia muito com a quantidade de pessoas que moram dentro da casa, com a facilidade do morador de informar as informações, prestar as informações para todos os moradores. Mas aí, e também o processo do próprio que a ciência agora, às vezes, como primeira experiência de campo. Então, no início do questionário da amostra, que eu demorei uma hora, porque o senhorzinho falou com muita dificuldade para saber, responder, e estava no início. Então, é difícil. E demorou muito sempre também, porque tem muita resistência na contratação dos recenseadores. As pessoas estão com o problema da época de eleição presidencial. Então, foi um processo difícil esse dia. Imagino. O processo de morador. Aham. Mas legal trazer um pouco a sua experiência aqui para a gente. Eu fui recenseador por um mês. Ah, é legal. No São Paulo. Não foi muito legal. Era extremamente puxado. Imagino. Que gentil, né? E tinha muito pouca gente, então eles estavam realmente cobrando bastante a gente. Mas é, foi uma experiência interessante. E foi interessante ver o preparo, como ela comentou. Porque você, você ia para o município já tendo tudo preparado para você chegar lá e só fazer as perguntas. Colocavam em uma parede e aí quem ia o centro do arquivo ou quem ia só lidar. O estado já só é uma máquina bem interessante. Foi bem enxuto, né? Em termos de orçamento. Esse censo, né? Mas também foi um talvez mais organizado em comparação com os anteriores. ter essa questão do aparelho, a questão geográfica, né? A validação foi muito mais organizada do que o outro. Isso ajudou também, né? Bom, então assim, dá para baixar, né? No site também de estatísticas do IBGE até a parte de downloads de cada censo. Tem as malhas também, os setores, tudo direitinho. Uma coisa, né? Que vocês já começaram a ver quando a gente fez aquela prática de introdução ao QGIS é que tem aqueles códigos do IBGE, né? O código do setor é aquele código, aquele número grandão, né? Que a gente uniu, né? Com a tabela. Ele tem uma lógica, tá, gente? Se os primeiros dois números é a unidade de federação, depois o município, depois o distrito, o subdistrito e o setor. Então, se você pega só o código do subdistrito, ele não vai ter os últimos quatro dígitos que é o do setor. Assim, muitas vezes o pessoal tem dificuldade de acessar o CIDRA. Acha meio confuso, né? Demora um pouquinho até entender como é que faz, mas não é difícil, tá, gente? Então, por exemplo, entrando lá no site, eu vou dar um exemplo aqui para vocês até abrir para o CIDRA, né? que é esse aqui. A gente vê em população, por exemplo, censo demográfico, tem vários censo demográfico, vamos supor que a gente quer o de característica da população dos domicílios. Se a gente pegar um aqui, cada tabela aqui tem várias informações que a gente pode escolher. Aí a gente tem que escolher quais variáveis a gente quer utilizar, né? Para qual região, se a gente pode, pode ser para o Brasil inteiro, pode ser só para a região metropolitana de São Paulo e a gente escolhe se elas vão ficar na coluna ou na linha da nossa tabela que a gente vai baixar. Então, vamos supor que a gente quer aqui, ó, população total, a gente quer saber, por exemplo, que tinha um sanitário ou banheiro exclusivo ou que a casa era em vila ou condomínio ou apartamento. Aí a gente pode escolher, esse aqui eu quero que fica na coluna e esse fica na linha, por exemplo. E aqui embaixo a gente pode falar aqui, por exemplo, que é o nível territorial, por exemplo, de municípios em uma região metropolitana e a gente quer que seja São Paulo, sei lá. Aqui é São Paulo, está aqui. E a gente manda, pode pedir para fazer o download ou visualizar. Normalmente a gente faz o download porque a gente quer unir no QGIS, né? E aí vocês têm que lembrar de marcar aqui, ó, exibir código de territórios, tá? Que é o código do IBGE para a gente conseguir fazer a junção. Quando a gente quer fazer só um trabalho, né, alguma coisa que só precisa do nome do município, tudo bem. Mas para fazer essa junção com as bases de dados, a gente tem que gerar o código, né, que a gente vai usar para fazer a união no QGIS. E a outra coisa é que, em geral, a gente coloca, né, em CSV, que é mais fácil da gente abrir em programa de geoprocessamento. XLS lá para abrir no Excel, é legal para vocês editar, se quiserem editar no Excel e tudo, né? Para abrir direto no QGIS ou no programa de estatística, normalmente a gente baixa CSV que não tem formatação, é só, né, aqueles números separados por vírgula, aquelas coisas assim. Eu vou deixar os slides, né, porque se alguém ficar com dúvida como usa o CIDRA, né, vocês podem seguir os slides direitinho. Lembrando que sempre que a gente baixa, né, os dados de cada censo ou de outras pesquisas do IBGL, sempre botam ou um dicionário de dados ou uma nota técnica metodológica, na mesma pasta que você baixa os dados, né, que aí é sempre importante a gente ler para a gente tentar entender o que foi perguntado nesses dados, o que significa cada uma dessas informações, tá? Isso é sempre importante a gente dar uma olhada, que fala quais são os códigos, se a área urbana ou não urbana, aglomerado, muitas vezes até tem mais informação interessante do que a gente achava que teria. A gente vai buscar uma informação e fala, olha, mas tem tantas outras coisas legais, né, então é sempre bom a gente dar uma liga. A gente viu, né, que a gente, às vezes aparece B1, B2, B10, B11, né, que a gente viu naquela aula prática do QGIS, então tem toda essa documentação por trás, né, lembrar disso. Então, vocês verem, setor sensitário, que a gente baixa do estado de São Paulo, a gente tem esse detalhamento, quando chega aqui, né, na região metropolitana, não dá nem para ver, quando a gente pede municípios, né, também dá para baixar no mesmo site, subdistritos, então a gente pode escolher qual que é a resolução que a gente quer baixar. Distritos, né, e tudo isso a gente consegue fazer o agrupamento no CIDRA, né, para aquele nível que a gente quer. Então, às vezes, assim, se setor sensitário está muito detalhado para vocês, mas distrito fica legal para visualizar, daria para baixar no CIDRA agrupado para o distrito já e fazer a união com a malha de distrito, por exemplo, né. Da amostra, o mais fácil de baixar, né, as amostras é direto no site do IBGE, baixar a amostra por área de ponderação para fazer a união com a malha, mas o da amostra o IBGE também disponibiliza os microdados, que é uma linha para cada domicílio que foi pesquisado. Então, assim, a gente tem, para cada uma das perguntas que foi feita a amostra, anônimo, com certeza, né, mas a gente tem todas as respostas de cada pergunta, isso porque tem gente que pega esses microdados e consegue calcular não só a média, mas tipo assim, ah, eu quero a soma, eu quero desvio padrão, eu quero fazer, por exemplo, uma coisa menos a outra, eu quero fazer, por exemplo, combinar duas perguntas numa só, então você ter na base os dados, assim, de cada pergunta a gente consegue fazer muito mais coisa, mas é muito mais complexo de trabalhar, dificilmente vocês vão fazer isso nessa disciplina, tá? Talvez, na disciplina de análise de dados, planejamento ambiental, que é outra disciplina que trabalha com mais foco, dá para, a Flávia, ela não entra nisso, né, mas já dá, mas assim, alguns grupos, às vezes, já resolvem explorar os microdados e fazer por si mesmo, mas é um pouco mais complexo esses dados, tá? Bom, então a gente pode, é, outra coisa que o IBGE mostra que é interessante é o Cadastro Nacional de Endereços, que já tem para 2022, tem para 2010 também, fala assim, o endereço de cada local que foi recenseado e uma característica simples, assim, número, endereço, né, e se é residencial, comercial, educacional, agropecuário. Nossa, é uma, não é muita informação, mas é interessante, a gente já consegue ver, por exemplo, lugar, e alguns de vocês falam, ah, eu quero pegar estabelecimentos de educação, mas a gente normalmente só tem as bases de estabelecimentos públicos, né, nos órgãos oficiais, então a gente consegue ver os outros que são privados também por essa base, por exemplo, né, o pessoal está fazendo muito, estudar questões de onde que tem mais igrejas, por exemplo, né, que é uma base de dados também que dá para mostrar, falando que o Brasil tem mais igreja do que escola, esse tipo de coisa. Bom, eu vou passar mais rápido, e aí tem um, dá para agregar, por exemplo, né, por setor censitário no site do IBGE, quantos estabelecimentos comerciais, quantos estabelecimentos industriais, quais que estão em construção ainda, né, também, então dá para fazer esse tipo de análise também. E aí dá para ver, né, qual que é o bairro mais comercial, mais industrial, mais residencial, esse tipo de coisa. E aí tem os microdados, dá para baixar de cada, né, porque qual é a informação que tem, não é muita coisa, ensino, saúde e outras finalidades agropecuárias, coletivo, particular, lá em construção, né, de endereço. Outra é a base de faces de locradores, que é, também foi, é utilizado inicialmente, era usado mais para a operacionalização do censo, né, saber qual que é a face de locradores, de cada, né, operador, vai lá fazer as perguntas e tudo, mas que depois o IBGE começou a disponibilizar também, que é interessante, às vezes, municípios que nem tem base de ruas, né, de vias, eixos viários, assim, tem uma base de dados que eles conseguem baixar, né, falam quantas pessoas tem cada face de locador, quantos domicílios, esse tipo de coisa. Uma pergunta rápida sobre o canal central de endereço. Sim. Ele tem uma série histórica, ou pelo menos dizer quando que aquele... No momento do censo. Então, a gente tem 2010 e agora tem 2022. Ele é só feito na... No momento, naquele momento que o recenseador passou lá, era o quê? Era comercial, residencial, religioso, de ensino, alguma coisa assim. Tem umas atualizações e tudo, mas é o que tem. Ah, tem 2002 também, mas acho que 2002 não é tão confiável, não, tá? Bom, outro dado que está sendo mais... gradualmente mais utilizado é a grande grade estatística. Em vez de disponibilizar por setor censitário, o IBGE faz polígonos em uns quadradinhos, né? E disponibiliza os dados do recenseamento na foto dentro desses polígonos. É interessante por quê? Porque o setor censitário, ele muda de um senso para o outro. Os polígonos quadradinhos, eles são a base que pode se manter ao longo do tempo, né? Então, tem alguns lugares que eles são mais, uma resolução melhor do que a do setor censitário. Só que tem muito poucos dados, justamente para preservar a anonimização dos dados. Então, assim, às vezes vai ter só a quantidade de população, por exemplo, né? Isso foi para o de 2010, mas agora, para 2022, no IBGE eles estão discutindo outras informações para colocar nessa grade estatística, tá? Porque primeiro, sim, o pessoal estava muito preocupado com a questão de anonimização dos dados, agora o pessoal já tem uma maturidade maior, talvez vai conseguir colocar mais coisas agora, tá? Todo mundo esperando de 2022, né? Para ver o que vai ser disponibilizado. Bom, tá, cinco minutinhos, gente, eu terminava. Ah, eu passei a lista de chamada, né? Então, eu só vou falar rápido, gente, ó. Registro civil, né? O IBGE tem a base de dados, mortes, nascimentos, quem que é a mãe, de onde que veio, o que que morreu, né? A gente também tem no tabinete do DataSource essas informações de óbitos mais detalhadas com questões de doença, de nascimento, tá? E a gente tem a Fundação SEAD, que também tem dados mais detalhados para o estado de São Paulo, tá? E a gente tem a TENAT, que é uma pesquisa pura amostragem só em grandes municípios e regiões metropolitanas, mas que pega outras perguntas e que é feita num período mais curto de tempo, né? Do que o do censo, mas aí a gente vai ter às vezes dados, assim, para a região metropolitana como um todo, né? Mas tem emprego, desemprego, né? Questões econômicas, de uma maneira geral, sociais. E tem outras fontes que a gente acha no IBGE, censo escolar, que é feito de tempo em tempo, censo de saúde, fluxo de passageiros, né? Outros sites, a gente tem boletim de ocorrência, ligações elétricas, cadastro único de endereço para a finalidade de políticas sociais. Cada vez mais os órgãos estão disponibilizando esses dados e as pessoas estão utilizando. Às vezes, não é tão amigável, tão bem trabalhadinho, igual o do censo demográfico, mas começa a ter cada vez mais estudos utilizando esses dados diferentes, tá bom?